no canal e deixando o like, senão você nunca mais vai ver o repositor, então deixa o like, deixa o like, deixa o like rápido Fala galera, tudo bem com vocês? Fiz lookzinho na área trazendo mais um vídeozão aqui insano, muito insano pra vocês de amor de Deus E rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo muito da hora, porque mano, eu vou dar aqui um atualizadinho, beleza? E mano, antes de começar o vídeo, cara, quero tá convidando você a tá se inscrevendo no canal, beleza? E deixando aquele likezão insano Mano, reza a lenda aí de quem tá deixando o like nos próximos 5 segundos Amanhã vai achar 100 reais na rua, beleza? E mano, não é mentira, pode ver os comentários aí dos vídeos anteriores Que muita gente aí tá falando que tá achando Então mano, vou contar aqui até 5 e no 5 geral, deixa o like, ó 1, 2, 3, 4, 5, mano, deixa aquele likezão insano Rapaziada, é o seguinte, se você for novo, se você for nova, clica aí no botãozinho de se inscrever Venha fazer parte dessa família lenda maravilhosa que cresce mais a cada dia, fechou? Rapaziada, é o seguinte, muita gente aí vem me pedindo pra eu tá atualizando aí nos comentários E eu resolvi tá trazendo um aqui da hora pra vocês, beleza? Mano, tem várias opções aí bacanas, beleza? Você vai gostar pra caramba Então eu vou mostrar aqui pra vocês algumas opções, fechou? Ó, tem show impostor, 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 sei lá, eu acho que é assim, né? Ó, show lobby, tem lobby full size É, ó, tem o anti-coisa aqui, ó, que vocês gostam pra caramba Uau, player speed, max life É, olha só, mano, tem várias reprises da hora, ó Emergency count, no emergency countdown, complete as tasks Change name, original identity Change identity Tem, olha só, mano, tem muita opção da hora, beleza? Só você lendo aí, ó, skip vote, cast vote Block meeting, ó, reports Sabotar Reportar player, reportar manager Mano, olha isso, mano, tem que transportar Tem atacar o jogador Tem que carro impostor Tem, mano, olha isso, velho Tem que fechar as portas Sabotar tudo, reparar tudo Mano, olha isso Mano, é opção que não acaba mais, tropa Olha isso, velho É muita opção aí, beleza, rapaziada? Recomendo demais vocês aí, tá baixando, beleza? Mano, pra você estar instalando, rapaziada O que você tem que fazer? Cara, é muito simples Bom, primeiramente, velho Você vai ter que ir na sua play story E vai estar desinstalando o Among Us Da sua play story, beleza? Desinstala aí Aí, feito isso, você vai estar descendendo A aba dos comentários E vai estar instalando pelo comentário, beleza? Mano, automaticamente já vai estar baixando O Among Us novamente Eu acho que todo mundo conhece esse procedimento, né? Muito simples Muito rápido E muito fácil de fazer Bom, rapaziada É, feito isso, já vai estar instalado, né, mano? Só vocês usarem aí com moderação, beleza? Mas eu uso mais pra brincar com os amigos Tipo, não fica trolando Na sala dos outros, beleza? Mas então é isso, né, rapaziada? Eu espero realmente que vocês tenham gostado Quem gostou, se inscreve Deixa o like Venha fazer forte Essa família ainda maravilhosa E, mano, me segue lá no Instagram, beleza? A gente tá quase chegando A minha tem de 13 mil seguidores Cara, o link tá no comentário fixado, beleza? Segue no azar E, mano, manda uma mensagem lá na minha DM Então, continuo, rapaziada Então é isso, velho Muito obrigado a todos Um, graça, graça Balou Balou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.